O Losh, tu não sabe andar direito, mano Meu Deus Beleza, vai O Losh, vem aqui, vem aqui Então, hoje é o dia que iremos falar Sobre o sorteio dessa sua conta Que level max, né meu mano Obrigado, Chris Vou me dar a sua conta, essa conta agora é minha Nada disso, nada disso Eu te emprestei pra gente fazer um sorteio aqui Tá ligado? Porque, bom, a gente vai sortear essa conta level max Mas, pra sortear essa conta, eu vou ter que ganhar Ela do Losh, porque eu roubei Então, pra ser justo, porque como o Losh é muito ruim Só joga com aplicativos, né Porque, bom, quando eu entrei nessa conta Por algum motivo, o seu boneco tava voando no mar Não sei o porquê, mas tava voando no mar Então, tipo Mano, eu não entrei nessa conta faz dias, entendeu Eu tô até quando outra Então, não sei, alguém, então, tava aí Fez ele ficar voando no mar Tá, vamos girar aqui uma Randalfruits Peguei a Falcon, mano, beleza, eu não sei nem se essa conta tem a Falcon Beleza O bom que ela tem... Ah, já tem a Falcon Qual a fruta que ela tem, mano? Tem escuridão Ih, tem a do amor A do amor, a borracha, a gravity, barreira Tô, tem uma fruta boa aqui, velho Tem uma fruta boa, mano Bom, ela tá com a Mago Despertada E agora vai ser o desafio Losh, você tá com a minha conta Minha conta tem a Dragon Ela tem a Soul Ela tem a Dog Ela tem a Mago E a Buda Você pode escolher qualquer uma Porque nós vamos tirar um PVP valendo a sua conta Quem fazer dois pontos primeiro ganha Pode ser? E aí, Losh, tá pronto pro PVP? Filho, eu já nasci pronto Ativou o PVP, então? Tá ativo, tá ativo Bora Então vai, calma aí Um Você sabe, né? Que fruta eu tô A Dragon, você não mostrou? Ah Vai Um, dois, três E valendo Nossa, a Dragon é muito OP, velho A Dragon é muito OP, doido Tá maluco? O que você não usa? Eu não uso? Porque eu gosto mais da Soul Nossa, tu tinha sumido Eu gosto Mano, dos seus é essa merda, velho Eu gosto mais da Soul, tá ligado? Acho a Soul um pouquinho Mas é muito roubada Não, a Dragon é roubadíssima, mano A Dragon é roubadíssima Muito Bom, como você tá um pouco mais alto Eu vou ter que passar um pouco do gado Você comprou a Dragon? O Breno me deu Ah Eu conto essa história pra todo mundo Mas eu vou contar a história Eu tava lá Dormindo Um doido me ligou E falou assim Crazy, você tem a Dragon? Falei não Falou Agora você tem E é isso Ah, eu acho que eu lembro Eu acho que você já me contou Nossa Tá, agora eu peguei em Ninho, Loxe Nossa, mas a Dragon é muito roubada Eu vou perder, mano A Dragon é muito roubada Dá muito dano Dá muito dano Dano? Dano? Olha a minha vida Só tô com 4 mil, velho Agora já era pra mim Agora já era pra mim Acabou aqui Beleza Já era nada Olha a minha vida aqui como tá Beleza Nossa, a Dragon é sempre roubada Não tem como Eu não sei Eu fico perdido aqui nos danos Porque eu não sei se é o meu dano Ou é o seu que conta aqui na minha tela Não, é o seu É o seu dano É o meu É o seu dano Às vezes eu ficava perdidinho O dano que você dá em mim Não conta aqui, tá ligado Nossa senhora É que às vezes aparece na tela, tá ligado Aham Toma É Nossa, mas a Ela dá muito dano, louco A Dragon numa só arranca meu aqui Esse é o maior problema Essa Cavander aqui é a da coisa, né Da Big Mom É, da Big Mom Eu tava querendo pegar os ataques dela Não, não, não é não, não é não É do elefantão dali É do elefantão? Não, a da Big Mom é a espada companheira Ah, é porque ela aparece muito Ah, não sei Toma Nossa, essa Dragon é muito roubada, mano Ela dá muito dano Ela é muito roubada, louco Calma Cadê tu? Tô aqui Cara, todo momento eu tô tentando ir por cima, tá ligado? Mas a minha vida também já tá indo pro Valo, tá? Eu tenho que acabar com você antes da Forma Dragão voltar, mano Se a Forma Dragão voltar, eu já vou de boa noite Pode demorar pra voltar, acho que eu vou morrer antes Ai, ou eu vou morrer antes, né, mano Minha vida também não tá lá naquelas coisas Ai Ai, só sei Nossa 50 de vida Vai, Loxi Nossa, mano Cadê você? Eu tô aqui Ai, voltou Não Ah, voltou 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 Ah, não, socorro Socorro Nossa, já era minha vida Já era minha vida Já era minha vida Ai, Jesus Vem, vem Nossa Eu morri agora Não, morri Eu morri Eu morri Ui Morreu Eu vou morrer Ai Ai Nossa, não sei Não, não sei se a Drago tem regen não, mano Não sei não Não, só tem uma resistência Nossa, olha esse ataque, mano Você acerta esse ataque Porra Eu vou morrer de qualquer jeito Mano, eu tô com 1800 de vida Morreu agora, morreu Morri, morri Sem de vida Eu tô com sem de vida Ai, não O fogo da Drago Tava atirando meu raqui Ai Nossa Cadê? Cadê? Louco Meu Deus Acabou Acabou Morreu 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 Boa, Lox Um ponto pra você, mano Caraca Nice Você vai outro PV com a Drago? Não Essa fruta é muito roubada Não, pode ir, mano Se você quiser recuperar sua conta Nossa, velho GG, Lox Você jogou bem, hein Caraca Um ponto pro Lox Qual fruta você vai agora? Eu tô vendo aqui Você tem fruta pra caramba, hein Eu tenho bastante fruta, hein, mano Um dia eu sorteio a minha conta também Um dia Um dia, um dia, um dia Vai Já escolhi, já escolhi Vai com qual? Você vai com a Mago também? Essa, você só tem a Mago? Já sei, lembrei, eu lembrei Mano, você vai curtir muito Eu tenho a fruta que eu vou pegar agora Ah, você vai de... Você vai lembrar do Lox Ah O cara vai vir com o Homem Buda mesmo Ô, Lox, nenhuma espada sua tem ataque? Mano, eu não parei pra pegar ataque nas espadas, não Eita, Lox Beleza, vai Ah, porque tá dando sword, né Aí nessa conta, né Deixa eu ver Deixa eu ver Status Você trollou Ah, é mesmo Eu tô com o dano todo cagado Por isso que eu não te matei Você trollou Você trollou Lembra que quando você trollou Eu assisti o vídeo, tá Nossa, mano Você tá com o dano todo cagado, velho É E aí, se eu resetar aqui os status, como é? Não dá pra resetar agora Preciso de 2.500 de fragmento Nossa, Lox Eu vou ganhar desse jeito Eu quase ganhei ainda, viu? Vai 1, 2, 3 E valendo Ah não, eu fui muito burro O quê? Você tá de mago e eu tô de burro É, você tá com o PP off, eu acho, mano Tá não? Confere Não, tá não Tá não? Então vai Vamos voltando pra xinxa Ah, agora Vamos voltar pra xinxa Nossa, mas o ruim é que a Buda, ela é extraordinária de burro Meu Deus, já acabou comigo Já acabou comigo O Lox tá na vantagem de todos os aspectos Você tem 2.500 de fruta aí? Não Não Gente, 2.300 em defesa pelo menos? Tenho Nossa, pelo menos isso É, mas só tenho defesa, eu não tenho dano nenhum em fruta, mano Mas você lembra que a culpa é tua, hein? Não, sim, sim Mas eu não tenho dano nenhum em... Nossa, socorro, Jesus Vem pra você Tá vindo um mega mago Uma mega mago aqui Nossa, a Buda eu gosto de jogar A Buda eu aprendi, filhão A Buda foi a única fruta que eu aprendi a jogar Porque a pessoa nem precisa jogar Aprendeu entre aspas, né, maninho? Eu tô sem dano em nada, mano Eu lembrei agora que eu tô sem dano Toma Nossa senhora Jesus, eu vou morrer Ai Nossa Nossa, mano Se tiver uma terceira, eu vou te dar uma chance, mano Eu vou com a fruta que eu nunca joguei Não, não tem como Já era, não tem como Não tem como Nossa, esqueci do dano, velho Bom Caraca, que bosta Eu perdi duas lostes 2x0 lostes, agora Não, pela primeira vez você ganhou Pela primeira vez você ganhou de mim 2x0 lostes, mano É, pata, mano E aí, você vai querer sortear sua conta? Como vai ser? Vou sortear Tanto que eu vou postar até um vídeo lá Você vai sortear mesmo? Vamos fazer uma xinxa agora? Agora você vai com a sua conta Eu vou com a minha Nossa Ah não, mano Eu não quero só sair perdendo Vamos Eu não quero só sair perdendo Não Nem pá, velho Pode Não vai perder de graça, não Não vai perder, não? Não, peraí Então vou com essa aqui Que eu nunca joguei Você vai com qual? Acho que tem chance de você ganhar Mandou Nunca joguei Mano, mano, é a última Eu acho que vou perder, mano Sua conta tá com os status tudo cagado, velho Nossa É, quem? Quem vai você trolar? Não, mas galera Antes de ter o sorteio, tá? Eu vou arrumar os status dela Na real, eu vou deixar com os fragmentos Vocês arrumam o que vocês quiserem Mas é isso Vamos lostes? É isso aí Bora, bora Eu... Mano, eu tô pensando em fazer umas ideias, tá ligado? As ideias Eu tô pensando em sortear lá E tipo, eles botar um número lá no comentário Não, depois você vai entender como vai ser o sorteio Deixa com o pai, que o pai e mãe já te sorteio Nossa senhora Mas essa fruta também é melhor pra você saber disso? Não, mano, não quero usar ela Calma Vai Ela tem transformação, é? Não, ela tem só um negócio pra andar mais rápido É o meio de locomoção, tá ligado? Que isso, velho Que louco Esse cara tá se divertindo ali Eu tô arrebentando Nossa, você acerta isso daí Você acaba comigo, sabia? É a do Katakuri, né? É a do Katakuri Nossa, você tá acabando comigo Você tá doido Ah, pelo menos uma, né? Perdi duas Beleza Tô aqui Calma Toma Ai Essa capa dele aqui é boa, tá? Não, ela é Toma Nossa, você vai ficar usando esse bagulho aí mesmo Toma Você vai ficar pulando aí mesmo Mano, eu só tô... Eu tô em cima de você aqui, velho Eu sei Por isso que você tá ganhando, entre aspas Vem, vem Entre aspas o quê, mano? Eu tô tomando um couro agora Eu tô tomando... O cara tá tomando um baita couro, mano Se eu mandar o combo, você tá ligado que você morre Que, mano, é combo, zé? Calma Eu sei como bagulho Já era Já era o quê? Já era o quê? Toma Ah, eu pego... Era pra você segurar Se você segurar, você arrancava toda a minha vida Sério? É de segurar, já tá? É de segurar, é de segurar Ah, que medo Eu não sabia Eu vou te puxar Já era Hihihihi Pelo menos uma, né, Lochezeira? Caraca, mano Pelo menos uma Bom, rapaziada É isso A gente vai sortear essa conta do Loche Os requisitos do sorteio Tá tudo na descrição Então, bom Tá na descrição No comentário fixado É praticamente isso Se vocês querem participar do sorteio Participa aí Porque essa conta aqui Tá muito boa Vai ficar na mão do Loche Só arrumar os estados dela Que tá... Tá muito... Não dá pra deixar, tipo, essa conta O Loche só ganhou Porque tá com a minha conta Porque ele sabe que se fosse qualquer outra conta Eu amassaria ele, né Não, Lochezeira? Sua conta agora é minha, filha Tchau Não, não, não Nem vi com essas graças Mas é isso, rapaziada Participa do sorteio É nóis E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto